Atenção ali para o semblante do Cacá, hiper focado. Muito focado, muito concentrado. Vamos para o jogo! Está jogando em casa o Cacá. O caldeirão está fervendo. Seja bem-vindo à capital mundial do X1. A cidade de Recife que tem o representante, o Cacá está jogando. O jogo começa estudado. Os dois jogadores ainda se entendendo. Se mandou o Berô, passou pelo Cacá. Berô defendeu o LC. Humberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Vem o Berô, bateu, defendeu o LC. E aí? Tem cartão amarelo? Cartão amarelo. Shurau? Vem o Berô Paraíba. Foi marcado ali. Movimentação do goleiro fora da área. É a chance do Berô abrir o placar no Shurau. Partiu o Berô, bateu, defendeu o LC. Ele não olhou, ele... Tem que falar que dia 27 a gente vai estar aqui no jogo do Jardim. É, 27, mas... Bom demais. Vai estar aí o Amaralzinho aí. Eu vou lá assistir. É uma honra para nós, né, Amaral? Vai lá. Braço zico. Olha aí, ó. Tem cartão amarelo. Cartão amarelo rolou para quem? Para o Cacá, né? Cacá. Me explica aí, o cartão amarelo, ele serve para quê? Então, vai acumulando, né? Tem o segundo cartão amarelo. E agora vai ser o quê? Vocês já aprenderam. Shurau! Shurau! Ah, é o Shurau! O Cacá puxou a bola, né? É, porque ele falou assim, vou puxar a bola... O que é que é o Suletra e o Alaral? Shurau! Suletra, Shurau... Sim, Shurau. No jogo! E a chance de sair na frente do placar! Berô, Paraíba, bateu! O N.C. Vai ver? Fez um gol, N.C. Sendo necessário. Tá perdoado. Simana, Cacá atirou a marcação! Aí no Cacá! Berô tá atrás do goleiro. Tá na linha do gol. Cacá com a bola no pé. O goleirão Wolverine tá na linha. Ah, o ginásio vem pra dentro do campo. Cacá, golaço! Golaço! Gelado! Na hora de decidir! Cacá tu é bravo demais! Faz explodir a panela de pressão. O que é o ginásio do Geraldão! Amaralzinho chula com a gente, mano! Simana, Beirô, Paraíba, vai embora, bateu pro gol, N.C. Seja defesa, olha o contra-ateque. É o Cacá, na cara do gol, pra fora! Aquilo que eu falei pra você. Simana, Beirô. Bateu pro gol, na trave! Rapaz, que tiro! Limpou a marcação, trouxe de novo, Cacá, na trave! Dá tempo, dá tempo virar. Beirô! Levou pra pé, na direita, Beirô! Trava, Cacá! Boa, boa, Beirô, boa! Você vendeu seu anel. Quem? Você vendeu o quê? Você vendeu o anel, mano? O Laene vendeu! Gol! Do cara que não desiste nunca! Nunca é impossível pra Beirô, Paraíba! Beirô, Paraíba! É isso aí, Beirô! Vamos pra cima! Mas o Beirô é um monstro fisicamente, ó. Mas só que o Beirô ainda tá aí, ó, lá. Lá vai o Beirô inteiro. Tentou levar, não conseguiu. Olha o contra-ataque agora do Cacá! Bateu, tá dentro! Gol! De um craque! De um monstro do X1 Brasil! É o Pantera Negra! Assombrando! Assustando todo mundo! Oxi! Esperar o Cacá voltar por ali. Olha só, agora o juiz autorizou. Beirô! Defendeu o L.C! Levou, tentou passar, já entregou a posse de bola agora pro Beirô. Vai ter a bola no último minuto de jogo, Beirô. Partiu pra cima, Beirô, Paraíba. Cacá! A bola sobrou. Beirô! Gol! É o Pedro! Bora, meu amigo! O impossível para Beirô, Paraíba não existe! Boa, Beirô! Pode botar... Ele é incansável! Patrão Ramon, Renê... Ele é o jogador de todo o X1 Brasil! Volta pra ele aí depois do jogo. 10 caixas, 10 show! Não é só pra botar o livro, o negócio, tudo, mas... Vamos pro show-out, Beirô! Gol! Pode... Tem que definir. Tem que definir. Cacá! Boveremi! Ah! Vê se faz esse, Beirô! Pelo amor de Deus! Os quatro estão de parabéns. Os quatro, né, cara? É. Sem show-out desmendiçados. Quatro pelo Beirô. Beirô tá dentro! Beirô! Boa, Beirô! Bora, Beirô! Ele não conhece uma palavra no dicionário. Eu vou lembrar. Agora a bola nos pés do Cacá. Bateu, o Cacá tirou o goleiro, bateu, tá dentro! Não falei pra você? Não sabia, não vai. Beirô, Paraíba. Bateu, na trave! Voltou pra fora! Mas pode pegar o rebote. O chute na trave! E daqui a pouco tem o cinturão. Mas antes disso, dá um like no canal do Cacete. Boa! Beirô, Paraíba. Adiantou, perna direita, bateu. Tá dentro! Ele não conhece. Relhado, rezando pro Wolverine. Tropeçou, Cacá. Acabou! 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 Beirô, Paraíba! Um cara que não desiste nunca! Acabou! Acabou! Um cara que não desiste nunca! Acabou! Acabou! Inclít하시는 doença! Beirô, paraíba.